Eu quero saudar a todos os irmãos, ouvintes, amigos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta hora é uma hora muito sublime, é uma hora que nós estamos aqui para meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a base para tudo, para a nossa libertação, para a nossa cura e especialmente para a nossa salvação, salvação da nossa alma. O ser humano é dotado de três compartimentos, é corpo, espírito e alma. Então, a alma é o terceiro compartimento do homem, o espírito é o segundo e o corpo é o primeiro. Então, no corpo nós temos os cinco sentidos, que é visão, paladar, olfato e tato. No espírito também temos cinco sentidos, que é amor, afeto, raciocínio, memória e imaginação. E na alma nós temos um sentido, pela qual nós entramos em contato, que é fé ou dúvida. Então, quando na alma ela tem fé, ela domina o espírito, os cinco sentidos do espírito e também ela domina os cinco sentidos do corpo. E quando a fé domina os cinco sentidos do corpo, é o caso que a pessoa se torna um cristão. O cristão, ele é, a palavra cristão, significa seguidor de Cristo. Quando a pessoa segue a Cristo, ele se torna um cristão. E o cristão, ele ouve, ele se dedica àquilo que a Bíblia, que Cristo ensinou. A Bíblia, ela é um livro de código, o código de lei de Deus. E sabemos que a Bíblia, ela, o Velho Testamento é um livro de profecia. Todas as profecias, elas estão no Velho Testamento. E no Novo Testamento, é o cumprimento das profecias. Foi profetizado no Velho Testamento e cumprido no Novo Testamento. Ouvinte amado, eu gostaria que você, nesta hora, meditasse juntamente comigo, tirando o pensamento humano de lado e deixando a Bíblia falar conosco. A Bíblia, ela é um livro que ela tem a sua doutrina, orde e disciplina. A doutrina para o povo de Deus, a orde para o povo de Deus e também disciplina o povo de Deus. Na Bíblia, nós encontramos que, no Velho Testamento, ela indica, fala o que havia de vir como uma profecia. E no Novo Testamento, veio a cumprir-se, veio a realizar-se aquilo que Deus falou ali no Velho Testamento. Por exemplo, vamos pensar um pouquinho nos cinco ministérios de Elias na face da Terra. Os cinco ministérios, cinco, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco ministérios de Elias na face da Terra. Segundo a Reis, no capítulo 2, a partir do versículo 12 ao 20, nós encontramos que Eliseu, ele foi o sucessor de Elias, quer dizer que ele continuou o ministério de Elias. Quando Elias, ele chegou ali no... Quando Elias chegou ali no... no velho... naquela roça, naquela lavoura, aonde Eliseu estava lavrando com doze juntas de boi, nós encontramos essa passagem ali em Reis também. Primeiro livro de Reis, ali nós encontramos, 19, e no versículo 19 também. Você vai ler ali que quando Elias chegou, Eliseu estava lavrando com doze juntas de boi, e ele estava... o com que ele estava usando era a décima segunda, que era a doze junta, juntas de boi, e Elias convidou ele para seguir. E ali nós encontramos que ele queimou as cangas, queimou os arados, matou bois e fez um churrasco como um sacrifício, e deixou tudo para trás para servir a Deus através daquele ministério de Elias que estava ali. E quando eles saíram os dois, segundo a Reis, capítulo 2, nós encontramos que quando os dois saíram, Elias foi para Gilgal. Quando ele disse assim, fica aqui em Gilgal, que eu vou a Jericó. Mas como aquele moço, o Eliseu, tinha saído atrás de Elias para servir a Deus juntamente com aquele homem, ou através daquele ministério, que estava sobre Elias, ele disse, vive o Senhor, mas vive a tua alma, mas eu não te deixarei. E Elias, então, disse, então vamos, vamos, vamos à frente. Chegaram a Jericó. Quando chegaram a Jericó, Elias falou a mesma coisa. Diz, fica até aqui que eu vou além do Jordão. Eliseu da mesma maneira, repetiu, replicou e disse, eu não vou. Vive o Senhor e vive a tua alma, mas eu não te deixarei. E assim foram os dois. Eu quero chamar a sua atenção que ali em Jericó tinha profetas e tinha filhos de profetas. E os filhos de profetas estavam ali e esses filhos dos profetas e os profetas, eles eram conhecidos de Eliseu e conhecidos de Elias. Você pergunta, mas como? Sim. Eu quero que você observe que quando Elias disse para Eliseu, fica aqui, que eu vou ali do outro lado do Jordão e Eliseu disse, vive o Senhor, vive a tua alma, mas eu não te deixarei. Então, assim foram os dois, além do Jordão. Enquanto eles caminhavam, faziam aquele percurso de Jericó até o Jordão, os filhos dos profetas gritavam atrás de Eliseu dizendo, você sabe, Eliseu, que o teu Senhor será tomado por cima da tua cabeça hoje? E Eliseu, tendo uma revelação no seu coração quem era aquele ministério que ele estava seguindo, ele disse, sim, eu bem sei, calai-vos, fiquem quietos, cala a boca, eu sei o que estou fazendo, eu sei o que estou seguindo, Deus me revelou que esse ministério de Elias é um ministério correto, é um ministério de Deus, então vocês ficam quietos. E eu quero que você observe que não era qualquer pessoa que estava criticando de Eliseu, era filho de profeta, era o homem religioso dos dias, era pessoas que tinham sua igreja, era pessoa que seguia uma doutrina, porém, eles não reconheciam o ministério que estava sobre aquele homem de face queimada pelo sol, uma face magra, que era Elias, os cabelos caídos da sua cabeça e barba longa, aquele careca que estava ali, que era chamado Elias, o tisbita, e um jovem seguindo aquele homem ali, e o filho dos profetas estavam perseguindo eles, criticando deles, sem saber do que estava falando, mas eles foram e não deram atenção para aquelas críticas, e quando chegaram à margem do Jordão, o que aconteceu? Elias tirou sua capa e tocou nas águas, e as águas se abriram, fez um caminho, uma estrada no meio das águas do Jordão, e eles passaram ambos, os dois, em terra seca, saíram do outro lado, eu chamo a sua atenção neste momento, para você que ali tinha muitos profetas, a Bíblia diz ali em 2 Reis 2, a partir do versículo 12 em diante, que eram os filhos dos profetas, que iam atrás de Eliseu gritando, você sabe que o teu senhor será tomado por cima da tua cabeça? Ele disse, eu sei sim, né? Então, não era pessoas comuns, era filho de profeta, e a cada profeta tinha um manto nas suas costas, nos seus ombros, mas todos aqueles profetas, eles tinham manto, mas a virtude, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, tinha ungido a capa de Elias, não era a capa daqueles profetas que estavam lá criticando, zombando, sendo profetas, mas profetas incrédulos, que a incredulidade dos profetas, ele trouxe, passou para seus filhos, você está entendendo? Porque foi os filhos dos profetas que vieram criticar, então, se os filhos criticaram, é porque os pais eram críticos, se os filhos eram incrédulos, é porque os pais eram incrédulos, e eles aprenderam dos seus pais, mas Eliseu, ele não quis nem saber, ele não se envergonhou daquele ministério maravilhoso que ele estava seguindo, porque Deus abriu seus entendimentos para ele compreender o significado da presença de um ministério profético na sua liderança espiritual, então, ele seguiu, e quando Elias tocou nas águas, com a capa, as águas se abriram e eles passaram do outro lado, segundo a reis 2, a partir do verso 12, você vai lendo ali, você vai encontrar isso que eu estou falando com você, ouvintes, ali estava Elias e Eliseu, do outro lado do Jordão, ali estava o profeta e o seu seguidor, e quando menos esperava, ali estavam carros de fogos, cavaleiros e carros de fogo, aqueles cavalos em cada arbusto estavam ali, e Elias perguntou para Eliseu, o que que você queres quando eu for tomado por cima da sua cabeça, quer dizer, eu vou ser levado e você vai ficar por enquanto, né? Eliseu disse, eu quero a porção dobrada do teu espírito sobre mim, e quando ele disse, eu quero a porção dobrada do teu espírito sobre mim, o Elias disse, duras coisas pedistas, mas se você ver, quando eu for tomado por cima da tua cabeça, assim será feito para ti, e quando ele olhou, viu cavalos, carruagens de fogo, estava ali para buscar aquele Elias, aquele servo velho cansado, que tanto lutou, que tanto batalhou contra o pecado daquele dia, quanto lutou e quanto falou contra a idolatria dela em Israel, que Jezabel tinha introduzido sobre o povo chamado povo de Deus, ele lutou, ele correu, você vê lá que ele correu, Elias esteve ali embaixo do zimbro, com a cabeça no meio das pernas, clamando, chorando, e dizendo, oh senhor, eu quero morrer, ele pediu pela morte, e ele disse, porque só eu fiquei, mataram todos teus profetas, mas Deus naquela hora chegou e consolou, confortou o coração de Elias e disse, não Elias, tem mais sete mil que não dobraram seus joelhos a baal, ah, que descansa, encontrar companheiros, encontrar pessoas que têm a mesma fé, encontrar pessoas que lutam pela verdade, que não lutam pela uma doutrina errada, mas lutam pela doutrina certa, então, quando Elias foi tomado por cima da cabeça de Eliseu, Eliseu agarrou-se sobre a capa de Elias e disse, meu pai, meu pai, e ficou com a capa de Elias. Oh, meu amado, quando ele viu ali, ficou sozinho, ele somente com aquela capa, ele voltou pelo mesmo caminho que eles andaram, que ele tinha que voltar para continuar o ministério de Elias, porque ele era o sucessor de Elias, então, ele chegou no Jordão, olhou para um lado, olhou para o outro lado, e disse, pensou com ele, como eu vou passar agora, mas daí ele lembrou, que como Elias tinha colocado aquela capa, tinha tocado nas águas, as águas se abriram, e ele tinha a capa na mão, então, ele disse, onde está o Deus de Elias? e colocou aquela capa nas águas, e as águas se abriram, e ele voltou atrás, caminhando pelo mesmo caminho que eles voltaram, e saiu de volta, e continuou o ministério de Elias, e você estuda ali em reis, sobre o ministério de Elias, e o ministério de Eliseu, Elias fez sete milagres, Eliseu fez quatorze milagres, porque ele tinha a porção dobrada do espírito de Elias, agora quando se fala em espírito de Elias, não é o espírito de um homem, não é o espírito de um personagem, mas é o espírito de Deus que estava naquele homem, pela primeira vez que Deus começou a trabalhar, Deus usou ele, porque viu atitudes de Elias Israel combatendo contra a idolatria que Jezabel e Acabe tinham infiltrado sobre Israel, eles levantaram altares a Baal, você pode ver que ali em Reis, você vai lendo, você vai encontrar que eles fizeram altares a Baal e aqueles adoradores de Baal, os profetas de Baal adoravam e clamavam e gritavam quando houve aquele desafio de Elias e os profetas de Baal, aquele que Deus responder com fogo é verdadeiro e aqueles profetas de Baal, 400 profetas, eles estavam ali clamando, chorando, gritando e fazendo tudo, se cortavam e faziam nada porque Baal era um ídolo, mas quando Elias chegou e clamou pelo Deus verdadeiro e disse para mostrar que você é Deus desça fogo e consuma esse holocausto e aqui Eli desceu fogo do céu e consumiu aquele bezerro com aquelas águas, com aquele altar, consumiu tudo e ali estava o verdadeiro Deus de Elias está vendo ouvinte Eliseu fez 14 milagres e Elias fez 7 milagres mas depois passaram certos anos Deus falando pelo ministério de Malaquias capítulo 3 quando haveria uma necessidade de restauração para aquele povo que tinha se distanciado de Deus conforme Lucas 3 que quando Anás e Caifás eram sumo sacerdote naquele tempo a palavra de Deus foi a João filho de Zacaria lá no deserto então quando Israel quando aquele povo se distanciar de Deus Deus estava levantando um profeta lá no deserto chamado João Batista que quando Zacarias você lê lá em Lucas ali no capítulo 1 e 2 você vai encontrar que coube o dia de Zacarias oferecer incenso e ele foi para o templo e quando ele estava oferecendo incenso e o povo estava orando lá fora o Gabriel o anjo Gabriel apareceu à direita do altar e disse Zacaria tua oração foi ouvida diante de Deus a tua mulher Isabel dará luz a um filho chamá-lo pelo nome João e quando Zacarias ele ele duvidou ele ficou mudo durante nove meses até que João nascesse você está vendo mas quando João nasceu desatou-lhes a língua e ele começou a falar porque ele duvidou da promessa de Deus e o anjo disse em Lucas 1 17 que João ia na frente dele de quem de Jesus no espírito e virtude de Elias para converter o coração daquele povo à prudência do justo a fim de Deus preparar um povo bem zeloso o nome dele era João mas o ministério era o ministério de Elias quer dizer o Espírito Santo estava sobre aquele moço você está vendo portanto que quando o anjo chegou e disse para Isabel você não beberá vinho e nem bebida forte porque o menino será cheio do Espírito Santo desde o seu ventre João Batista era um profeta era um homem um mensageiro cheio do Espírito Santo e você não encontra João Batista falando línguas estranhas em parte nenhuma e ele era cheio do Espírito Santo o ministério dele era pelo Espírito Santo era um ministério profético que veio apresentando a palavra que era Jesus por isso que São Mateus capítulo 3 você encontra aquela leitura ele veio dizendo arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus o reino dos céus ele veio gritando chamando aquele povo ao arrependimento porque era chegado o reino dos céus e ele mostrando que quando Jesus veio Jesus era Deus em cena era Deus em carne para mostrar para aquele povo que precisava um arrependimento e ele disse arrependei-vos eu sou a voz que clama no deserto endireitai a vossas veredas ao nosso Deus o nosso Deus estava chegando isso está narrado em Mateus 3 então aquele que ia adiante dele conforme Lucas 1 17 diante dele no espírito e virtude de Elias esse era esse João Batista que estava ali mas deixa nós meditarmos que não para ir por João Batista nós vemos lá em Mateus 17 versículo 11 quando Jesus vinha do monte da transfiguração com Pedro com Pedro Tiago e João eles secaram Jesus e perguntaram por que que os escriba os escrivão dizem que é mister que é necessário que Elias venha primeiro Jesus declarou para eles que Elias já tinha vindo e restaurou todas as coisas e eles mataram daí eles entenderam que Jesus estava falando de João Batista então Jesus olhou para ele e disse mas na verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas então um Elias que tinha vindo que era João Batista outro Elias que ia vir para restaurar todas as coisas então voltando a Malaquias capítulo 4 Malaquias inspirado pelo Espírito Santo disse Malaquias inspirado pelo Espírito Santo disse eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande terrível do Senhor e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos seus filhos aos seus pais para que eu não venha e fira a terra com maldição então esse ministério é um ministério antes da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falado e relatado e exigido pelo próprio Deus e nós estamos vivendo exatamente no tempo da restauração no ministério do quarto Elias o Elias desse tempo não é um homem o tisbita aquele careca aquele barbudo que esteve ali em Israel profetizando sobre a seca não é aquele mas é o espírito e o espírito de Elias é o espírito de Deus que o espírito de Deus é o espírito santo que o espírito santo foi o profeta nos dias de Micaía profeta nos dias de Elias o profeta nos dias de Moisés e é o profeta nos dias nos quais estamos vivendo só que o espírito santo para ser um profeta ele tem que usar um corpo e ele usou o corpo de William Marri um Brana no tempo no qual nós estamos vivendo que restaurou conforme Mateus 17 a partir do versículo 11 restaurou o que? Restaurou o batismo que lá no ano 325 foi afogado no concílio de Nicéia o batismo original que era em nome de Jesus Cristo e o Papa os bispos sobre o comando do imperador Constantino eles mudaram de originalmente em nome do Senhor Jesus Cristo e começaram a batizar as pessoas nos títulos Pai Filho Espírito Santo mudaram a ceia verdadeira que era com pão ázimo vinho puro fazendo lavapés eles mudaram para suco para licor para bolacha para cuca para com pão fermentado com massa fermentada o qual Jesus a Bíblia nos ensina que a massa com fermento simboliza pecado simboliza doutrinas erradas doutrina farisaica então uma massa para um pão para representar o corpo de Jesus tem que ser asmo sem fermento farinha água amassada e posto assar e o vinho tem que ser vio puro não licor não suco porque o suco não tem vida o suco ele apodrece o suco é uma coisa que não tem vida mas o vinho tem vida quantos anos você pode deixar o vinho ali no seu recepciono no seu receptor ele fica ali sendo vinho quantos anos você quiser um suco não o suco apodrece o suco estraga e o sangue de Jesus Cristo quanto mais tempo passa melhor ele fica então eu digo para vocês nesse tempo nós estamos vivendo um tempo de restauração pelo ministério de Elias restauração do batismo batismo que era originalmente em nome de Jesus Cristo está sendo feito agora através desse ministério profético que Deus tem levantado não tem nenhuma pessoa na Bíblia se você procurar uma pessoa na Bíblia que foi batizada em nome do Pai e Filho e Espírito Santo você não vai encontrar mas se você vai procurar batismo em nome de Jesus Cristo você vai encontrar oito vezes na Bíblia onde você pode se basear e não tem nenhuma vez na Bíblia alguém que foi batizado em nome do Pai e Filho e Espírito Santo mas só em nome de Jesus Cristo esse batismo em nome do Pai e Filho e Espírito Santo é um batismo pagão um batismo errado um batismo falso o qual não existe a Bíblia não dá apoio e aquilo que a Bíblia não dá apoio nós não devemos nós não devemos se vamos dizer assim nós não devemos se apoiar naquilo porque aquilo é uma coisa falsa se você achar alguém que foi batizado em nome do Pai e Filho e Espírito Santo dentro das escrituras nós queremos ver e queremos se você achar nós seremos membro da sua igreja estaremos juntamente com você Mateus 28 19 você não pode basear ali que é um batismo ali é simplesmente uma ordem não é batismo realizado batismo realizado é lá em Atos 2 e versículo 38 Atos 8 e versículo 16 Atos 9 de 1 a 6 Atos 10 47 48 Atos 22 16 Romano 6 Galatas 3 27 Colossenses 3 17 então se você achar um batismo fora dessas escrituras que eu citei dentro das escrituras então alguém que foi batizado em Pai e Filho e Espírito Santo nós estaremos com vocês nós anulemos tudo e queremos seguir-lhes e esse ministério restaurou esse ministério que estou falando para vocês ministério profético que nós estamos pregando estamos ensinando nesse último dia ele ensinou o batismo verdadeiro ceia verdadeira as mulheres no seu devido lugar 1 Coríntios 14 33 em diante que as mulheres não devem ser uma pregadora Timóteo 2 12 e nós vemos ouvintes que muitas e muitas escrituras que foi trazido ao original depois que estava fora foi trazido a tona nesse tempo que nós estamos vivendo um só Deus não existe três pessoas da Santíssima Trindade se nós lermos a Bíblia à luz da palavra nós vamos encontrar que não existe três pessoas da Santíssima Trindade quem crê em três pessoas da Santíssima Trindade está crendo num batismo pagão está crendo numa doutrina pagã mas um só Deus na divindade e esse Deus é como João disse que se vestiu de carne capítulo 1 do Evangelho de São João verso 14 e Deus se fez carne e habitou entre nós e o quinto ministério de Elias você quer olhar está em Apocalipse capítulo 11 que já é para os judeus Moisés e Elias estarão ali pregando chamando juízo sobre aquele povo judeu que não reconheceram a Cristo eles veio e eles mataram eles não rejeitaram conforme está em São João capítulo 1 verso 11 12 ele veio para os seus e os seus não receberam mas daí ele mostra para nosso lado mas todos quantos receberam eles deu o direito deixar chamado filhas e filhos de Deus porque creram no seu nome se você crer no seu nome e será batizado nesse nome que é o nome de Jesus você será salvo ouvinte amados que Deus te abençoe que possamos meditar profundamente naquilo que verdadeiramente é a palavra de Deus para cada filho de Deus Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus